E aí galera, tudo bem? Bem-vindos ao canal MCLASH Gravação exatamente a oito e meia na noite E o bicho vai pegar aqui pra vocês ao vivo e a cores na íntegra, moleque cara, na íntegra Que é de costume do canal MCLASH, né? Parece ser um deck leve Tudo em dia que é um balão, né galera? Neckzinho Cycle de balão Aqui é um problemão, o balão é bem chato de enfrentar Esse deck particularmente, se fosse um lenhador e balão e tal, já é mais tranquilo Mas esse deck é bem chato Ao menos na minha opinião Eu vou pegar o valor, sem sombra de dúvidas Vai pôr a mosqueteira ou o golem de gelo? Agora o mosqueteiro vai ter uma bola de fogo Os esqueletinhos Opa, vai tomar uma pancada, muito bom Tá jogando na torre que tem mais life Só a Tesla vai parar E aí E aí muito obrigado pela mosqueteira um double tesla pra bater no balão galera, olha só eu vou colocando a X-Bow aqui embaixo pra que a gente possa a gente possa ir eliminando as tropas terrestres todas ali estão percebendo o que ele está tentando fazer? vou ciclando minhas magias lá do outro lado olha o espiritinho pra pegar o balão olha o espiritinho bola de fogo pra finalizar essa match é bem difícil porque o deck dele cicla rápido mas fica atento você tem que ciclar o seu deck junto pra você sempre ter teslas e à medida do possível você joga as bolas de fogo na torre que você está atacando vez ou outra talvez você vai precisar jogar na mosqueteira vocês viram que ele costuma colocar golem de gelo e mosqueteira atrás e a bola de fogo ali cai muito bem e às vezes até o balão está junto disso então você acerta uma bola de fogo no golem de gelo na mosqueteira e no balão aí você pega um valor mas tem que tomar cuidado porque você vai precisar de bolas de fogo e tronco na torre que você está atacando então todo cuidado é pouco as 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 ex-bols são muito importantes terrestres ali por trás defensivas porque elas vão levando todas as tropas que está ali por que está ali terrestres né tudo no chão ali vai levando tudo mineiro vai batendo no mineiro e tal vai fazendo todo aquele estrago ali que a gente sabe né tá por mais nada só isso aqui ó esse balão não foi puxado galera não vai derrubar bola de fogo vou pôr as arqueiras acho que vou tomar dois hits caramba galera caramba esse deck aqui sem só essas cards que eu vi já digo de antemão é mais fácil vencer do que o anterior no entanto olha o dano que eu já tomei por quê? porque eu fui muito desatento na minha tesla não imaginei que pudesse ser ter balão e eu fui e gastei a card que eu não devia ter gastado caramba tem mineiro também esse balão vai bater um pouco beleza Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.